Aham Yeah Mais um beijo Assassino Volume 2 Streets 1 P-Beats Um Flábanhoz, um Sabinha pra trás Checa Eu um Flábanhoz, um dia até te ganha época Quem tapanha fama, uma senhora, cesanha é vuda Que conta mentira, gente monta cuspirima Screbendo riba de linhas, tão quinto e que troca clima Que sabe quem que é melhor, me que é puto lá de praia Que gosta de fruta, mantaraja, de papaya Maneira, entendo que as membras, puta, pensas é crubata De maneira que esta rega, minha vana e vaza é espalcata Te flama, meu gatinho, mami, nunca entoma gata A minha gosta de funar na cunha ferro, não te toca as gaitas Mesmo cartão amarelo, sem me esta, gente falta Mandar do Flábanhoz de praia, minha musga que se mata Tão certo crioulo, rapa que gosta, mexe com mim Nós cantamos na cv, minha número um, ele é só cv3 Minha talenta é disputada, não me crame, é abusada E de andado, mas cabeça é do que um bala cruzado Por respeito já voltar, cuidado que a gente chora Por respeito já voltar, assassino que esta manda Por respeito já voltar, cuidado que a gente chora Por respeito já voltar, assassino que esta manda Nunca estou no tribunal, mas eu vou nestirar a juiz Vou que estou pronto de cabeça, se vou crer enfrentar o Fabrício Mas só se eu falo a língua de Paris Não te discuto e manha bem o homem que chama José Luiz Mas também esta chamada josa, eu não me cramei só traça Se rap era músculo, eu me quero rapa com as forças O modo de resto rapas não se encava com o estudo O medo me tem sucundido, moda homem no escuro Estudo sabe magnetista, número um na lista Uma hora que eu zojo, eu mando um avião esta despista Começo a pequenar, tem minha fama, vira enorme Gosto de tudo, coquem bem, tudo alguém já sabe o meu nome Hoje tudo coquem bem, pequenas, grosso, sangue e beijão Gosto de tudo, coquem bem, tudo alguém já sabe o meu nome Esse é que é francês, mas eu francês pode comigo Até num outro crioulo, rapa, quem que pode destruir Rapas pensa, mano, batalha, rapa, esquista, bem ganha Esse é que é espanhol, mas a Espanha acorda, deixa a Espanha Tem alguém que tá flamando, uns gás que muito gostam Uma mica de Porto, portanto eu a mim que importa O opinião não me interessa, um tom que a bucha tem a cabeça Se assim não é bom pra tosse, se inscreve o que tem de doença Minível que insta nele potiga, nem com foguetão Hoje eu me instalei na altura, vou ainda buscar na tron É melhor eu ficar quieto e deixar de ir ao esquema Com uma altura que está na botiga, nem com paraquedas Apanhas para atentas, nós está gastando energia Com a manhã especialmente fundo, minha boa filosofia Pra mim nós é canada, nós é igual a número zero Eu sou rap, que vou virar um tom que lhe que vou enterro Por respeito de voltar, olhar o que nós chorar Por respeito de voltar, assassino que está amando Por respeito de voltar, cuidar o que nós chorar Por respeito de voltar, assassino que está amando